Se você, amigo Tecker, gosta de criar animações ou até mesmo games, o vídeo de hoje é para você. Fala, Teckers! Hoje você vai ver como é fácil criar uma animação ou até mesmo um game ou um videozinho interativo utilizando o Wikeditor. Eu vou te mostrar como a ferramenta funciona, eu vou te mostrar como acessar ela e, claro, como você pode criar as suas próprias animações de um jeito fácil, simples e rápido. Mas antes da gente ir para o vídeo, eu quero pedir para você curtir este TeckCast e compartilhar com seus amigos. Porque só assim eu consigo continuar com o trabalho. E se você ainda não é um Tecker, ainda não assina o canal do TeckZoom, aproveita e se inscreve agora e clica no sininho. Porque assim você vai receber todas as novidades no conforto do seu e-mail. Agora vamos ver se este Wikeditor é tudo isso mesmo. Este aqui é o site oficial do Wikeditor e ele já fala logo de cara que você pode utilizar este editor para criar games, animações ou tudo o que a sua imaginação deixar. O legal é que ele é grátis, é de código aberto, é uma ferramenta que você pode utilizar de forma simples para criar interações ou animações. O legal dele é que ele é muito fácil de ser utilizado, até mesmo por quem não é ilustrador, por quem nunca desenhou ou por quem nunca fez uma animação na vida. Outra coisa que eu gostei do Wikeditor também é que ele tem uma timeline e com isso vai ajudar as pessoas ou os profissionais que estão vindo do Flash, do nosso querido e finado Flash. Então é bem bacana, é bem legal que depois você acesse o Wikeditor.com, veja aqui todas as informações da ferramenta, da aplicação e claro, dê uma lida também na documentação. E outra coisa que é bacana são os exemplos de como você pode utilizar o editor para criar animações ou games, enfim, você pode usar ele para fazer o que você quiser. Para rodar é super tranquilo, então você clica no botão para iniciar o editor, iniciar o editor ou estartar o editor, ele cai nessa telinha, aqui ele te dá umas boas-vindas, diz as novidades, então aí é padrão. E olha só que legal, esta é a interface do editor do criador de animações e games. Você tem aqui o nome do projeto, então você pode ter um ou mais projetos, você pode salvar os projetos no seu computador, depois abrir aqui dentro do editor, do Wikeditor e trabalhar a qualquer momento. E se você tem um Chromebook, você também pode usar o que eu testei no meu e funcionou. No menu você encontra as opções normais, que geralmente é padrão, então você tem como criar um novo projeto, um novo documento, você tem como abrir um documento que esteja no seu computador, como eu falei, você pode salvar e depois continuar o trabalho. Você tem a opção de exportar, aqui no exportar é bem legal porque você pode exportar como um GIF animado, você tem como exportar também interativo, aí seria um HTML ali com algumas coisas interativas, isso é bem legal. Você tem como exportar apenas a imagem ali do desenho que você fez e tem também como exportar só o áudio track, só a faixa de áudio. E daí tem o botãozinho de salvar, aí você pode salvar no seu computador e usar o arquivo, você salva a fonte da criação ali da sua animação e depois vai editando, você não precisa sentar na frente do computador e fazer tudo de uma vez, você consegue ir fazendo com o tempo. Você tem também aqui as configurações do editor ou do projeto que você está trabalhando, então você pode dar um nome para este projeto, vou chamar de TechCast, você pode alterar o background aqui da cena, você tem como definir o frame rate ou o FPS ali da sua animação, se vai ser padrão, se vai ser square, se você vai trabalhar em 720 ou 1080, então tudo isso você tem como mexer aqui. Aqui são os atalhos de teclado, então ele também tem atalhos no teclado, isso é legal. E aqui é o estilo do editor, você consegue colocar linhas, você consegue fazer, deixar do jeito que você quiser o ambiente de desenvolvimento ali de criação que você vai usar. Aí você altera tudo o que você quer e manda aplicar e já era, está aqui em cima. Aqui são as ferramentas que você tem, então você tem o pincel, você tem o lápis, você tem como apagar a borracha, quadrado, retângulo, circo, elipse, linha. Você tem todas as ferramentas, tem aqui também como pintar, tem como escolher uma cor também, capturar uma cor e usar. Então aqui em cima você tem todas as ferramentas disponíveis para você desenhar, para você fazer ali a sua ilustração, a sua animação. Aqui embaixo você tem o que eles chamam de Canvas Actions, que são as ações, inclusive você consegue colocar elementos um em cima do outro, você consegue mexer nas camadas ali das coisas que você está fazendo. Você tem como copiar, tem como colar, tem como excluir, tem como retornar, se fez algo errado você dá um undo, e se você quiser repetir algo que você fez, é o redo, ele repete o que você fez. E aqui embaixo é onde fica mais interessante, que é a timeline, onde você faz a sua animação. Eu vou criar um bonequinho palito aqui, bem tosco, para vocês verem, mas é só para mostrar mesmo como é simples. Eu não sei desenhar, eu nunca, sempre quis aprender a desenhar, mas nunca parei mesmo para fazer isso. Minha filha não, minha filha Maria Fernanda, eu pedi até para ela usar a ferramenta, ela gostou. No segundo vídeo que eu vou falar sobre isso, eu quero mostrar uma animação que ela está fazendo. Então aqui você tem a timeline, você tem as layers, então você pode ter várias layers, daí cada uma com o seu nome, daí você pode excluir essas layers, essas camadas. Aqui são algumas ferramentas para você poder trabalhar as formas que você está criando aqui na cena. E tem o play, que é para você rodar aquilo que você está fazendo antes de exportar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui uma bolinha, que é o meu bonequinho. Eu vou desenhar o corpinho do meu bonequinho. Olha, meu bonequinho é bonito, hein? Vou desenhar aqui uma mãozinha, vou desenhar aqui, só para não ficar muito tosco, né? Fazer o mesmo tamanho. Outra mãozinha. Aqui eu vou criar uma perninha. Aqui eu vou criar outra perninha. Esse meu bonequinho vai ficar meio manco, mas tudo bem, está aí. Agora olha só, eu tenho uma ferramenta aqui, que ele, no próximo quadro que eu for, ele traz um pouquinho, ele deixa uma sombra para eu poder me basear para fazer a minha animação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, né? Então eu tenho um atalho no teclado que é o Ctrl-C, dou um Ctrl-C. E no próximo ponto aqui da minha timeline, eu dou um Ctrl-V. Assim, ó, mudou. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esta mãozinha aqui, ó, e vou mexer ela. Só que eu vou deixá-la mais ou menos no mesmo lugar ali, né? Pelo menos para ficar mais ou menos igual. Vou colocar essa aqui também, ó, uma para cima e uma para baixo. Tá? E agora eu vou dar um play aqui só para a gente ver, ó lá. Êêêêê, meu bonequinho é bonito, fala sério. E está aqui, daí você pode brincar mais, né? Você pode pegar aqui no primeiro frame e fazer uma outra coisa. Então eu vou vir aqui, vou pegar o verdinho, bolinha verdinha. Vou fazer um olhinho aqui, um olhinho aqui. E isso aqui, eu vou pegar, deixa eu pegar o pencil aqui, ó. E vou fazer assim. Só que está preto, né? Tem que ficar outra cor, né? Então eu vou pôr um vermelhinho, pronto. Eu venho aqui, ó, puxi, faço um narizinho. Ô, meu narizinho está bonito, hein? E está lá. Daí agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho que copiar isso aí que eu fiz, né? Porque senão vai ficar uma coisa de louco, né? Então, ó, eu clico no Shift, copio todos os elementos que eu quero, né? Do meu desenho. Ctrl-C, vou lá no outro. Ctrl-V. Só que aqui, eu vou pegar o tamborzinho aqui e vou mudar essa cor para um azulzinho. Tá? Daí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir nesse olhinho aqui e vou pintar de azul. Está lá. Olha só a minha animação muito louca, hein? Está até piscando, cara. Isso que é demais. Bom, fiz a minha animação, super bonita. Vou exportar para um GIF animado. Então está aqui a opção de GIF. Vou chamar de TechCast mesmo. Exportar como GIF. Escolha onde eu vou salvar. Salvei. Está lá. Deixa eu abrir a tela aqui. Deixa eu trazer a janela para cá. E aqui está o meu GIF animado. Olha como é fácil criar uma animação. Lógico que isso aqui é a coisa mais louca do mundo. Você não vai me fazer um boneco feio desse aí. Mas que é fácil de fazer. É. E você também vai poder fazer aí do outro lado, amigo TechCast. É super tranquilo usar o Wikiditor. Eu vou fazer o seguinte. Esse GIF aqui muito louco que eu criei, eu vou postar lá no meu Instagram. Que é instagram.com.br techzoom. E se você também quiser que eu poste o seu GIF animado, deixa o link aí embaixo nos comentários da sua animação, que eu vou colocar lá no Instagram do TechZoom. Assim a gente pode interagir um pouquinho mais lá também. E aproveita e me segue também na instagram.com.br techzoom. Que eu vivo postando coisinhas diferentes lá. É uma forma da gente manter o contato e conversar em outros locais fora do YouTube. Combinado? Então é isso aí, Techers. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. E também assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.